Chefim, tá aí, é o bala Meu som tá tocando no seu carro, fica bem ligado Várias vidas loucas eu tive que passar Minha mãe disse, segue os meus passos E o futuro tá traçado Porque lá na frente Deus vai te honrar Fico lembrando do meu passado Poucos do meu lado Os que não acreditaram hoje querem vincular Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pense em hipocrime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto agradeça e diga amém Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pense em hipocrime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto agradeça e diga amém Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços É que essa daqui vai parar todos os moleque Que largou a bola pra virar um 5-7 Por causa de mulher pra ter ouro e andar de hornete Focar nessa jornada e largar de lado o estresse É que nessa vida nada vai me abalar No que pode acontecer ou no que pode rolar É que as criança de hoje aqui já tá com outra visão Eles só tem a 12 anos e gosta de fumar balão E outros gostam de aventura Cortar uma Glock na cintura Tá com o dedo pra viatura Mas isso tudo é uma ilusão Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime porque Deus tem me chamado